Oi gente, tudo bem? Acabamos de sair da clínica Nós optamos pelo processo da fertilização in vitro E hoje foi o nosso primeiro ultrassom Análise dos folículos, né? E hoje também nós vamos dar início às medicações Então, hoje começamos com a aplicação da injeção O medicamento que a gente vai tomar, o Pergoveris Estamos animados, né amor? Ansiosos agora Depois de seis dias de medicação Eles têm que fazer um novo ultrassom Para avaliar o crescimento dos folículos Então é isso, eu estou meio assim Com um pouquinho de medo Mas estou esperançosa O Felipe, eu acho que ele está mais animado do que eu Como você está se sentindo, amor? Estou animado Animado, acho que é uma boa palavra Ansioso, né? Essa é uma forma bem diferente, né? Que tem bastante chance de dar certo Então a gente está bem animado Eu estou bem animado As expectativas estão altas É Eu estou tentando me controlar um pouquinho Para não ficar com tantas expectativas, sabe? É difícil, não é fácil Depois de uma sequência aí de negativos A gente fica com medo, né? Enfim, é isso Fez o primeiro ultrassom Vimos ali vários folículos E agora a gente vai começar o medicamento Para esses folículos crescerem E depois a gente volta para ver como eles cresceram Se eles já cresceram o suficiente ou não Vim aqui atualizar vocês sobre a nossa busca pelo nosso filho Pelo nosso bebê A gente tentou por um tempo engravidar naturalmente Como vocês sabem, eu tenho endometriose A gente tentou um tempo natural Aí a gente não conseguiu engravidar Depois tentamos fazer coito programado Com estimulação da ovulação e tudo mais Fizemos quatro ciclos de coito programado E nenhum deles deu certo também E aí conversando com o nosso médico Ele explicou um pouquinho Sobre as nossas chances Que a gente poderia fazer o quinto e o sexto Mas que as chances agora do terceiro ao sexto São um pouco menores De dar certo Porque a gente já tentou por mais de três vezes Já tentamos quatro vezes e não deu Mas que a gente poderia tentar mais vezes Fazer o coito programado E aí que eu e o Felipe já estava naquela situação Que a gente não achava que estava funcionando Então conversando com o nosso médico A gente decidiu fazer uma FIV Que é uma fertilização in vitro Pra quem não sabe, a FIV funciona assim A mulher é estimulada a produzir vários óvulos Todos os meses a gente produz um único óvulo A gente produz vários folículos Que virariam óvulos Mas só um deles chega aí no tamanho certinho Que vai ser ovulado Quando a gente faz fertilização in vitro A mulher ela é estimulada a produzir a maior quantidade de folículos e óvulos Que o corpo dela conseguir Mediante o uso de medicamentos Então é isso que vai acontecer Eu vou ser estimulada Então vou usar vários medicamentos Que vão crescer vários folículos E virarem vários óvulos dentro dos meus ovários E aí eles vão retirar todos eles Quanto mais folículos eu tiver Quanto mais óvulos eu conseguir ter E eles conseguirem captar Melhor pra gente depois E vão fertilizar com o esperma do Felipe Então o Felipe vai colher o esperma Eles vão retirar os meus óvulos E aí eles vão juntar os dois E a gente vai ficar avaliando o desenvolvimento deles E quando eles chegarem no desenvolvimento ideal Que tem toda uma avaliação Eles vão virar embriões E um ou dois desses embriões A gente não sabe ainda Vão ser colocados dentro do meu útero Então a gente resolveu fazer a FIV Porque é uma coisa que a gente quer muito Queremos muito ser pais A gente tá pronto A gente tá extremamente preparado É isso que a gente quer A gente sabe exatamente Nós estamos juntos há 13 anos Mais de 13 anos agora A gente já tem 5 anos de casado E a gente quer ter os nossos filhos Então a gente pensou que é um investimento Que vale a pena no nosso caso E também vai garantir Com que a gente tenha uma família maior Porque se eu ficasse tentando engravidar naturalmente Por mais e mais tempo Quem sabe se eu iria conseguir ou não O que o meu médico me fala é que Você tem 28 anos Você é jovem Então seus ovos são de qualidade E o sêmen do Felipe é bom também Então a gente tem grandes chances De conseguir um bebezinho Acho que as nossas chances são de 50% De engravidar com a FIV Então tô muito, muito esperançosa E acho que é isso Começa com esse remedinho aqui Que é a Primagina Eu tomei dois comprimidinhos por dia Um de manhã e um à noite E fui tomando desde o dia Que a gente foi na consulta com ele E muito obrigada por estarem aqui Eu sei que vocês torcem por mim Eu sei que vocês também desejam isso Porque é o desejo do nosso coração E eu sei que vocês querem nos ver felizes Querem nos ver realizados Então muito obrigada por estar aqui Muito obrigada por assistir Não esquece por favor de deixar o like Gente, primeiro dia da aplicação Eu gosto sempre de colocar um gelinho Quando a gente vai fazer as aplicações Porque aí não fica roxo depois, sabe? Se bem que essa agulha é bem fininha A barriga já tá inchada porque eu tô menstruada Agora com a minha indicação fica mais inchada ainda Primeiro dia a gente vai usar o Pergoveris Que é esse aqui Essa ampolinha aqui tem 300 UI E a gente vai usar 250 Porque a dose que eu tenho que tomar é de 250 Preparado? Mostra o que você vai comer a caletinha É diferente, né? Tô com um pouco de receio Porque é diferente Então eu quero ver como que faz certinho, né? A outra você pelo barulhinho sabia que tinha acabado Essa você tem que ficar de olho no visor Eu não sei como eu vou fazer Fico olhando pra data E fico olhando pro visor Você tem medo de procurar? Não Eu tô acostumado E você viu que ela falou que é quatro dedos depois do umbigo? É A gente sempre colocava mais perto do umbigo Uhum Tá pronto? Não sei se eu tô pronta não, mas Peraí, peraí, porque eu tô nervosa Eu também tô Entraí Tá pronto? O que é isso? Tudo bem? Eu não tenho que fazer deitada da próxima vez para não ser melhor, porque isso é bem Não vai demorar para fazer assim também, porque o negócio não fica certinho, fica apertando Fica assim, tá um pouquinho Gente, terceiro dia de aplicação, Felipe vai montar de novo aqui as coisinhas A CIDADE NO DIPA DE FOCUS A CIDADE NO DIPA DE FOCUS A RECEIVA MOBÁRIDA Quarta aplicação, hoje tive uma sessão de acupuntura também Dizem que a acupuntura ajuda bastante na fertilidade e tal A melhorar a qualidade dos óvulos e tudo mais Então já foi, eu já tô fazendo acupuntura faz dois meses, três meses quase Já faz um tempinho Mais uma, agora faltam duas, depois talvez faltem mais, a gente ainda não sabe Tear my heart apart, tell the world to start acting normal My mind feels unwell, break this awful spell How are we gonna fight if we can't stand up? How are we gonna conquer this? Que dia é hoje amor? Quarta-feira Hoje é o sexto e último dia por enquanto da aplicação Vou mostrar pra vocês como o Felipe faz pra montar a caneta Enquanto eu tô com o gelinho aqui na barriga Porque o gelo ajuda bastante Quando eu ponho bastante gelo eu nem sinto a picadinha Essa é a injeção, né? Essa é a agulha, né? Uhum É uma agulha bem fininha, gente Já tá pronto, né? É, aí você só vira aqui até mostrar a medida que seu médico recomendou, né? Uhum Tira a agulha de proteção e aí tem que apertar aqui, né? Uhum A tampinha verde sai Até ficar zero de novo Né? A tampinha verde sai Fica a agulha E aí aperta ali E tem que colocar a agulha inteira dentro da pele Uhum Tear my heart apart Tear my heart apart Tear the world to start Acting normal My mind feels unwell Break this awful How are we gonna fight? How are we gonna conquer? Oi gente, tudo bom? Hoje foi o dia da oitava injeção, acabei de tomar, vocês viram aí, o Felipe aplicou. A gente tá usando as injeçõezinhas, porque todas as outras de caneta, elas, o que sobrou, transferiram pra aquela injeçãozinha, né? Aí colocaram 250 e a gente aplicou com aquela injeção mesmo, pra não ter que levar várias agulhadas com o que sobrou de cada um. Também pra não desperdiçar o medicamento, porque é um medicamento muito caro. Então, enfim, oitava injeção hoje, hoje é sexta-feira, eu ainda tenho que tomar injeção no sábado, no domingo. E segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu tenho um novo ultrassom. Deixa eu atualizar vocês sobre o que aconteceu no último ultrassom. Fazer os exames de sangue, foi fazer, né, ultrassom. Agora, no ultrassom de ontem, o segundo ultrassom, eu estava com 22 folículos. Vamos torcer pra gente ter a maior quantidade de folículos possíveis, porque depois funciona como um funil, né? Vai afunilando. Dos 22, tantos vão estar maduros, tantos vão fecundar e vai passar o dia 1, depois vai chegar no D3, até chegar no D5, e a gente vê quantos viraram o blastocisto. Então, é um processo que ainda vai demorar um pouquinho pra gente saber, mas que eles vão sempre atualizar a gente, né? Desde a hora da coleta, quantos óvulos foram coletados, até todos esses processos. Enfim, eu tô me sentindo bem, eu acho que... Hoje eu me pesei até e eu perdi 1kg, eu tenho mantido uma dieta mais regrada, né, nesses dias, desde que eu comecei o tratamento. Pra ter óvulos bons, de qualidade, tô fazendo minha parte. Tô evitando comer doce, tô evitando farinha branca, muito carboidrato, então tô tentando fazer uma alimentação mais saudável. O Felipe também tá tentando, não tanto quanto eu, mas ele já tá se preparando, né, pra quando a gente coletar o sêmen também. Vai coletar o sêmen no mesmo dia que coleta os óvulos. E acho que é isso, gente, acho que essas são as atualizações por enquanto. Ah, sobre os exames de sangue. Eu fiz e tá tudo ok, vamos manter do jeito que tá as medicações, que eu tô tomando, né, os dois comprimidos de Dufaston por dia. E o Pergoveris como injeção. Só isso que eu tô usando. E aí, quando chegar no dia, antes do dia da coleta, eu vou usar uma outra medicação pra amadurecer os óvulos. Espero que dê tudo certo. O meu emocional também tá melhor. Nos primeiros dias eu tava muito confusa, eu tava meio triste, um pouco, assim, insegura. E agora eu tô me sentindo muito melhor, tô muito mais confiante, tô muito mais esperançosa também. Não tô tendo sintomas, né, como eu falei pra vocês. Não fiquei aumento de peso, não fiquei com mais dor de cabeça, não tive mais dor de cabeça. E variações de humor também não tô tendo, então tá sendo bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Agora, dizem que depois da coleta é um pouco mais difícil, né. O mérito. Oi gente, hoje é dia 14 de junho, uma segunda-feira. A gente acabou de sair da nossa ultrassom. Na verdade, a gente foi fazer coleta de sangue pra fazer os exames hormonais pro gesteiro, né. FCH, LH, essas coisas. Depois a gente saiu de lá e fomos pra ultrassom. No ultrassom, a gente foi surpreendido porque os folículos estão muito grandes, né amor? Foi muito bom. O Felipe ficou lá só contando os folículos. No progresso, né, de sexta pra hoje foi muito melhor do que a gente imaginava. Hoje a gente só vai saber mesmo, 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 depois da coleta, né, quantos folículos foram aspirados. Mas até agora, assim, ele contou no total hoje 20 folículos. E agora, os próximos passos são... Hoje eu vou tomar mais uma injeção do Porcoveris, que é a que eu tava tomando todos esses dias. E a partir da manhã eu tenho que começar outros medicamentos. Na verdade, a partir de hoje eu já tenho que começar um outro medicamento, um Advil, pra impedir também que eu ovule antes da hora. Adurecer os óvulos, acho que é isso. Como que é o nome? Você lembra? O Gonapeptil. Pra depois dele, a gente vai aplicar ele 9h40 e aí depois de 36 horas certinhas a gente vai fazer a coleta. Então é tudo milimetricamente calculado. Tem o sentido de sintoma, agora que eu já tomei a medicação por, o que, 9 vezes, né amor? Acho que foi 9 aplicações já, eu tô sentindo bastante dor nos seios e eles muito, muito inchados. Assim, mais do que... Assim, quando eu vou ovular eles já ficam mais inchados. Mas tá mais e tão mais sensíveis. Então tá bem inchado mesmo. Ainda hoje eu vou tomar mais um, então já tô me preparando aí pra como vai ficar. Fora isso, tô me sentindo super bem, não tô com dores nem nada, tá tudo tranquilo. Oi, gente. Hoje é o dia da última injeção antes da coleta de óvulos. O Felipe tá ali preparando o celular pra gravar. Eu vou ter que aplicar essas 3 injeções. 3. Que tem aqui com bastante líquido dentro. Agora, tipo, no mesmo horário. São 3 de uma vez só. Então pode aplicar 1 em cada lugar da barriga, né? Mas essa tem que ser com o horário certinho. Porque é exatamente às 9h40. Agora vai dar quase 9h40. Exatamente às 9h40 da quinta-feira pela manhã, né? Eu vou coletar os óvulos. Então tem que ser no horário exato. O problema é que eu tô com muito medo. Porque disseram que essa injeção dói mais. O liquidinho que sai dela é bem ardido, bem dolorido. Então eu tô com um pouquinho de medo. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head. Bring me fire, bringing me water, taking me high. Take me down. Take me down. Oh? Oh? Oh, oh. Oh, oh. Give me your pretty. Give me your messy. Give me your happy. Give me your sad. I may be staying, I may be going, I may be left, I may fall apart. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head. Bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Oi, gente. Bom dia. Hoje é o dia depois da aplicação do último medicamento, né? Que foi o guanapeptil. E agora eu tenho que fazer, agora às 9h30 da manhã, um teste de ovulação. Pra ver se deu certo o medicamento, se tá indo tudo bem, pra fazer a coleta amanhã. Então eu vou fazer agora esse teste de ovulação, que eu já tinha em casa. E tem que dar positivo. Vamos ver. Ó, gente, positivou. Meio positivo. Positivão. Então tá tudo certo. Agora é só esperar amanhã. Oi, gente, bom dia. Dia da coleta chegou. Ai, depois daquelas três injeções que me deixaram... Como que eu fiquei, amor, com as três injeções? E choque. E choque. Doeu muito, gente. Mas agora já tá tudo certo. É, não tô sentindo nada, assim. Tá normal. Às vezes eu sinto, tipo, um peso. Eu sinto uma pressãozinha, sabe? Tipo, como se tivesse alguma coisa pesada aqui dentro. É isso que eu sinto. Mas, de resto, tá tudo certo. Não tô sentindo dores fortes, nem nada. Só um incômodo mesmo. E a gente tá indo pra clínica, pro laboratório, né? Onde vai ser realizado o procedimento. Tem que chegar com meia hora de antecedência. E eu acho que não pode usar maquiagem. Por isso que eu não passei em nada, tipo, vencei na... Enfim, é isso. Hoje o Felipe colhe o sêmen e eu colho os óvulos. E esperamos que dê tudo certo, né? Que a gente tenha muitos óvulos maduros. Ah, gente. Agora a gente tá chegando aqui com mais de uma hora de antecedência. Mas é porque eu estava ansiosa. Aí o Felipe sai logo, né? Tava com pressa ainda. Tava. Tava achando que a gente ia chegar atrasado. Enfim, eu tô sem beber água por oito horas, né? Tô em jejum líquido e sólido por oito horas. Então tá difícil, porque eu tô morrendo de sede. Mas tem que ficar por conta da anestesia, né? A anestesia que toma é uma anestesia... Não é, tipo, geral. Geral, mas você dorme. E a gente tá chegando aqui agora. Aí eu tento mostrar um pouco pra vocês. Preparado? Pra primeira etapa? Tá frio, gente. Tá bem frio. Um dia frio pra coletar os óvulos. Ficou. E aí estamos no nosso quartinho, né, amor? O Felipe tá tentando ligar o ar quente, que eu tô com frio. É o leito, né? Então aqui tem ar-condicionado, uma cadeirinha, uma maca com cobertãozinho. Aí eu tenho que trocar, tenho que colocar esses todos. E tem que ir no banheiro agora. E aí, dona Natalinha? Oi. Qual é a boa? Tô com sede. O anestesista já veio falar com a gente. E tá tudo bem. Aqui os Max hoje não vão fazer muitas coisas por conta da anestesia, que ele vai funcionar a veia. E é isso. Mais um furinho, né, amor? Já não dei tantos também, mas um... Tá calejado, hein? Não sei se vocês estão me olhando, porque eu tô ruim já da câmera. A Natalinha já ganhou vários certificados de coragem. Mais um hoje. Dois anos atrás, não conseguia nem tirar sangue, né? É. Agora tá tomando uma injeção por dia, quatro exames por semana. Boa sorte. Vê se acorda, hein? Estamos te esperando. Quando acorda, você vai me dar o quê? Hambúrguer. Água. Ah, primeiro água, depois hambúrguer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Filma, tchau. Oi, bom dia. Nossa, anjo. Tive uma hora que eu acho que eles me chamaram e falaram, terminou. É, pode passar aqui pro lugar. Eu não pensei que o homem mesmo eu me levantei e passei para o trabalho e aí eu ouvi assim, são dores o doutor, e aí eu ouvi e falei, eu ouvi e ela falou assim para ele, são dores, é isso? Aí a mulher falou assim, o doutor vai começar com você, e aí eu tipo, apaguei de novo, eu não tinha me lançar, né? Foi isso que aconteceu, aí o doutor já veio falar, gente, eu acordei aqui quando entrou, né? Aí eu disse, é, oi, fez tudo bem, não, não funcionou, então, aí ele falou assim, tudo bem, não sei se eu moro lá do café, foi bem tranquila, e a gente foi de dois horas. A gente estava com vinte, né? Então, de vinte, foi caramba. E como que está com tanta fome? E não estava com tanta fome, e não estava na hora da minha escolinha, ele começou a me fazer isso, na hora de curar isso, não tinha nada, isso foi muito perigoso. E aí, depois, na hora da minha escolinha, ele deu um negócio aqui no tempo, a boca ficou, o meu cheiro, e aí eu só consigo, eu sei, daqui a pouco eu vou fazer o meu, 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 daqui a pouco eu vou fazer o meu. E aí, eu sou linda. E aí, chegou a hora da comida? Chegou a hora da comida. Será que dá pra levantar esse negócio aqui? Ainda estou com o cateter aqui, ó, esse negócio. Acho que é aqui, amor. Amor, tem que estar não fazendo muitas coisas, porque você ainda parece meio doentinha, você está, tipo, pelado, não dá pra falar, nunca fazendo muita coisa. Mas eu estou tampada aqui na frente, está tudo bem. Ajuda, eu estou doentinha. Eu estou com o acesso aqui, gente, e tem um soro ali, ó. Conforme eu me mexo, dói um pouquinho a barriga. Ó, café, ela trouxe caputino, olha que bonitinho, xícaro de coração. Tem pete peru e tem umas coisinhas aqui que eu vou abrir, suco, geleia. Deixa eu abrir pra você ver o que é. Aqui também. Aqui temos frutinha, marcando o outro. O suco é de pandeína. Aqui temos um croissant. Hum, olha lá o croissant. Tem uma barriga desse café pra ver se é bom. O Felipe falou tão bem de café. Temos um negocinho. Hum, docinho. Gente, um dia depois da coleta, vim conversar com vocês e trazer atualizações. Ontem foi super tranquila a minha coleta. A gente fica dormindo o tempo todo, né? Então eu não vi nada. A anestesia faz a gente dormir. E depois que eu saí da sala da coleta, eu fui lá pro nosso quartinho onde a gente tava. E o Felipe não tava lá porque ele tava colhendo o sêmen. E eu tava dormindo também. Eu só acordei quando o meu médico entrou dentro da salinha. E começou a falar comigo. E aí ele explicou que coletou 12 óvulos. Que foi uma coleta super tranquila. Porque às vezes pode ter um pouquinho de sangramento e tal. Que o meu não teve nenhum sangramento. E que eu podia ficar tranquila. Ficar mais sossegada nesse dia, né? Ontem, no dia da coleta. E aí ele falou sobre os próximos passos. Marcou com a gente um ultrassom. Pro próximo mês. Pro dia 6 de julho. Então ontem foi o dia da coleta. Dia 17 de junho. E eu tenho ultrassom marcada pro dia 6 de julho. Pra gente ver como estão as coisas. Decide quando a gente vai fazer a transferência e tudo mais. Ontem, eu acho que vocês viram aí nas imagens o que eu consegui colocar. Eu tava... Depois que eu acordei, eu ainda tava meio zonza. Assim, tava bem sonolenta. Até meu médico perguntou se tava tudo bem. Eu falei que tava só com um pouco sonolenta. E aí, quando a gente foi comer. O Felipe ficou gravando. Eu tava muito, muito solta. Eu tava muito, muito natural. E eu achava que eu tava super bem. O Felipe falando pra mim. Amor, faz as coisas devagarzinho. Amor, toma cuidado. E eu, não, amor. Eu tô normal. Eu tô normal. E, gente, eu ainda tava sob efeito da anestesia. Eu tava meio assim, sabe? Não grogue, porque eu tava super bem. Mas, eu tava muito mais solta. Enfim. Depois, quando a gente chegou em casa, eu fiquei fazendo repouso, né? Eles pedem pra fazer repouso no dia da coleta, por 24 horas. Então, fiquei em casa, descansando, de boa. Não senti mais nada, gente. Não senti cólica. Não, dizem, né? Que depois que você colhe, no dia seguinte, você acorda com uma indisposição e tal. Com uma dor, com uma cólica. Ainda não. Também não tô tendo sangramento. Só sujou um pouquinho o papel quando eu fui de pau xixi, assim. Mas, uma coisinha, um rosinha, assim. Super clarinho. Então, não tô tendo sangramento ainda. É provável que a minha menstruação venha daqui 5 ou 6 dias e vai pra academia. Eu não vou hoje ainda, porque eu tô me mantendo mais quietinha. Eu tô sentindo uma pressão ainda nos ovários. É um peso. Então, não chega a doer. Não tá doendo. Não sei se é por conta desses remédios que eu tô tomando. Eu tô tomando só um remédio, na verdade. Que é um homeoprazol. Homeoprazol com cetoprofeno. O meu médico que me passou esse pra tomar ontem e hoje, tomar por 2 dias. Me sentindo com muitas gases, assim, sabe? Bem estufada. Era pra eu tomar Lufthal. E eu tava me sentindo, assim, bem estufada, com gases. Então, eu tenho tomado Lufthal e tenho ajudado. É... Acho que é isso. Uma coisa também é que ontem, além de coletar os óvulos e o esperma, eles fecundam, né? Na verdade, assim, eu tive 12 óvulos na coleta. 9 deles eram maduros. Então, dos 12 que foram coletados, 9 estavam no tamanho certo, estavam no tempo ideal. E aí, esses 9 foram fertilizados. Geralmente, nesse processo dos maduros, quando são fertilizados e vão pra D1, eles caem, sabe? A quantidade cai. Mas não, todos os meus que estavam maduros foram fertilizados em D1. Então, a gente não teve essa queda. Embora eu tenha, né, perdido 3 dos que foram coletados que não estavam maduros, a gente não teve essa queda aí de fertilizados. Então, eu fiquei feliz. Resultado, acho que a gente vai conseguir ter o nosso positivo com esses óvulos. Agora, a gente vai acompanhar eles durante 5 dias. Pode ser que eles sejam acompanhados até o D7. Hoje é D1. E no D3, que é depois de amanhã, eles vão entrar em contato com a gente pra falar quantos estão evoluindo, quantos estão se dividindo, né? E espero que todos continuem evoluindo, todos continuem dividindo as células e se desenvolvendo. É isso. No D3 eu volto pra contar mais novidades pra vocês.